E essa chuva, meu amigo, que não para em toda a região, em Prudente, por exemplo, desde o começo do ano, o volume de chuvas é quase quatro vezes maior do que janeiro de 2017. Assunto para o repórter Rubens Nakato, que está na Estação Meteorológica da ONU Oeste. Nakato, bom dia para você. O que todo mundo quer saber, meu amigo? Por que está chovendo tanto? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, é uma associação de fatores, vamos dizer assim, que incidem com a zona de convergência do Atlântico Sul, que está causando toda essa chuvarada aqui pela região, o estado de São Paulo inteiro, inclusive. Eu estou aqui numa estação meteorológica, como você já disse, vou conversar com um especialista no assunto para explicar um pouquinho mais o que é isso. Wagner, a gente está vendo que o sol está querendo sair, mas pelo jeito ainda vai continuar chovendo. Eu falei essa associação de fatores, né? O que entra nisso? Bom dia. Bom dia. Essa associação de fatores, principalmente com a zona de convergência, que traz muita umidade da Amazônia para cá, é como se fosse um rio voador. Então essa quantidade de ar acaba combinando bastante chuva em toda a região de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná. Agora, é atípico isso ou não? Isso é normal? É, isso não é tão normal, tão comum, mas também não é tão atípico. Então, periodicamente, acontece a formação desse canal de umidade, trazendo mais chuva. E quando chega na época do verão, nós temos as áreas de estabilidade, as frentes frias chegando, mais altas pressões na região da Bolívia, mais baixa pressão no Atlântico Sul. Isso aí tudo, ao mesmo tempo, acaba aumentando esse volume de chuva. Volume, inclusive, que está bastante grande aí para esses primeiros 10 dias do ano, né? É, nesses primeiros 10 dias nós já acumulamos aqui na estação 240 milímetros de chuva. O ano que mais choveu aqui na região do Presidente foi em 2009 e chegou a 520 milímetros. Então, em 10 dias, nós quase temos 50% do que ocorreu no ano mais chuvoso. Agora, o que todo mundo quer saber também, Wagner, é como é que fica a previsão aí, pelo menos para os próximos dias ou até mesmo o fim do verão, como é que fica? Esse verão já era previsto ser um verão mais chuvoso do que a média. Mas esse ano está sendo um pouco a mais, mais do que o esperado. E os próximos dias vai ser de muita chuva, só que deve firmar um pouco mais. Nós devemos ter, a partir de amanhã, um intercalamento entre um pouco de sol e chuva quase todos os dias. Tá certo, Wagner. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha, Casa Grande, o Wagner estava falando para mim nessa parte, né, que vai estabilizar um pouquinho a partir aí da semana que vem, então, períodos de sol com chuva. O que estranhou bastante, né, para geral, é que esses últimos dias foi de chuva constante, o sol sequer apareceu. Como eu disse, hoje ele tá dando as caras aqui, mas pelo jeito não vai aparecer por enquanto não, viu? Casa Grande. E isso em toda a região, Nakato. Obrigado pela participação, pelas orientações.